Olá, estudantes da terceira série do Ensino Pédio. Nesse vídeo vamos falar sobre barroco, mas o barroco na versão europeia, porque ele também tem uma versão brasileira. Vamos lá, eu sempre gosto de fazer uma contextualização histórica, fazer uma relação da arte produzida com a época em que ela foi produzida, porque afinal, todos nós somos frutos da nossa vivência, da nossa partilha. O nosso comportamento, ele é uma reação às coisas que estão ao nosso redor. A gente gosta de coisas, a gente consome coisas, a gente se comporta de determinada maneira por conta das coisas que estão à nossa volta, por conta da nossa família que nos rodeia, por conta dos nossos amigos que nos rodeiam, por conta de um governo, por conta de um país, por conta de um acontecimento histórico, por exemplo, a pandemia. Como é que nós estamos reagindo a isso? Como é que um artista reage a isso? Então, o que é que estava acontecendo, assim como acontece na nossa época, o que estava acontecendo na época do barroco? Bom, naquela época, o Renascimento, que era o movimento artístico do período, estava em alta. E a Igreja Católica, ela era governada por um Papa chamado Papa Leão X. Esse Papa, ele teve uma grande ideia, grande entre aspas, de reformar a Basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo, a maior igreja do mundo. E ele precisava de dinheiro. E as ações que foram tomadas pela igreja nesse sentido foram um pouco controversas, como, por exemplo, a venda de indulgências e a venda de objetos e artefatos sagrados, mas que, na verdade, não eram sagrados, eram falsificações. E isso gerou muita revolta por parte de quem conhecia isso, exclusivo em exclusivo um sacerdote católico alemão chamado Martinho Lutero, que começou uma revolução dentro da igreja, apoiado por famílias ricas de burgueses e rainhas e reis, além de pessoas do próprio clero. Enfim, ele fez a Reforma Protestante. Ele foi excomungado da igreja pelos seus ideais e ele criou a sua própria igreja, a Igreja Luterana, a primeira igreja protestante. A reação da Igreja Católica a isso foi a Contra-Reforma. Ao invés deles refletirem sobre as suas ações, decidiram intensificar pensamentos mais medievais, com a criação na companhia de Jesus, os jesuítas, que eram padres frades, que sairiam evangelizando o planeta inteiro, na motivação de ter mais e mais fiéis para a Igreja Católica. Então, dentro desse contexto totalmente caótico, a gente tem os artistas reagindo. Então, as características da arte em reação a tudo isso que está acontecendo é o seguinte, entrelaçamento, ó, deu um nó na língua aqui, entre a arquitetura e a escultura, violentos contrastes de luz e sombra, cenas de intensidade dramática, composição assimétrica, culto ao pessimismo, arquitetura voltada para o esplendor, insistem nos efeitos decorativos, temas não só de reis e rainhas, mas também o próprio povo. Então, aqui, por exemplo, você tem Caravaggio, que é um artista barroco, aqui no lado esquerdo, e no lado direito, Rafaello Sanzio, que é um artista renascentista. A diferença é absurda. No Rafaello, você tem a ambientação lá atrás, você tem representações faciais mais serenas, mais tranquilas, enquanto aqui, na esquerda, com Caravaggio, você tem um cenário muito escuro, você tem uma dramaticidade, a expressão facial é absurdamente forte e você tem um enquadramento totalmente irregular. é sensacional. A gente pode definir em vias de regras mais simples que renascimento é racional, é a razão, e o barroco é uma reação emocional, é a emoção. Ok? Beleza. Então, Caravaggio secularizou a arte religiosa, fazendo os santos parecerem pessoas comuns. Então, é transformar a representação de um santo em algo mais humanístico, trazendo todo o caos, como, por exemplo, Martírio de São Mateus, você tem aqui o detalhe do ar, aqui o detalhe da criança, extremamente expressivo, esse jogo caótico de luz e sombra, extremamente expressivo. E, para terminar, a mitologia grega saindo aqui, então eles também saem do jogo religioso e trazem a mitologia de outros tempos. Ok? Gente, nesse vídeo nós falamos sobre o barroco na sua versão europeia. Espero que vocês tenham gostado muito. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau!